Olá, já estamos de volta com o Informativo TV Alesi. Na tarde da quinta-feira foi realizada na Escola do Legislativo uma audiência pública sobre a incidência de doenças renais, prevenção e formas de tratamento. A propositura foi do deputado Jorge Passos, do Cidadania. Acompanhe. A audiência pública aconteceu no auditório da Escola do Legislativo e reuniu pacientes transplantados e pacientes renais crônicos, como também familiares e sociedade civil. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a prevalência da doença renal crônica no mundo é de 7,2% para pessoas acima de 30 anos e 28 a 46% em pessoas acima de 64 anos. No Brasil, a estimativa é de que mais de 10 milhões de pessoas tenham a doença. O rim normalmente é muito esquecido. Quando eu pergunto às pessoas assim, você sabe sua creatinina? Normalmente elas não sabem nem o que é creatinina e nem o que é médico nefrologista. Então veja porque a doença renal só cresce pela falta de conhecimento, pela falta de discussão e pela falta de interesse mesmo de cada um de saber como anda a saúde do rim. O coração todo mundo sabe, mas o rim é muitas vezes esquecido. Denise é transplantada. Descobriu a doença em 2017 através de um exame de creatinina, exame essencial que serve para avaliar a saúde dos rins e descobrir a existência de doenças renais no organismo. Ainda no hospital, ligou para seu irmão para pedir um carregador de celular e acabou ganhando um rim. Eu estava lá na Ala Azul, em São João Alves, e lá não tinha tomada, e eu liguei para meu irmão pedindo um carregador portátil. E eu falei, mãe, que eu estou precisando de um carregador portátil. Ele disse, eu tenho dois, gente. Eu disse, ai, meu filho, manda aí para minha mãe. Ele disse, não, eu tenho dois rins, um é seu. E eu disse, para ser beijo, não para precisar de rin, eu quero o carregador. Aí ele disse, não, se Deus me deu dois rins, um é seu. Para o coordenador da Central de Transplantes de Sergipe, é preciso trabalhar a prevenção, já que a insuficiência renal crônica não pode ser curada, mas existem tratamentos para minimizar os sintomas e evitar que a perda renal avance. É imprescindível que todo o segmento da sociedade trabalhe a questão da prevenção. Infelizmente, quando o paciente descobre que é renal crônico, ele já está numa situação que precisa da hemodiálise. Então, a gente precisa fortalecer a atenção básica para que consiga identificar esses pacientes no início da doença, para que eles não tenham necessidade de hemodiálise nem de transplante. No entanto, o que acontece na prática, como eu já disse, é que o paciente, quando chega na unidade de pronto-socorro, ele já chega numa situação que já o rin já está perdido. E aí ele vai para a hemodiálise e a opção de melhorar a qualidade de vida dele é o transplante. O transplante é uma modalidade terapêutica que depende de doação. Nós não fabricamos órgãos, os órgãos são doados. Então, por isso que a gente faz um apelo sempre à família. Todos nós devemos conversar com os nossos familiares, mostrando a eles o nosso desejo de sermos doadores, porque a lei determina que cônjuge ou parentes até segundo grau autorizem essa doação. Para o autor da propositura, é de extrema importância debater esse tema, que é tão recorrente. Eu acho que é importante a Assembleia Legislativa abrir portas para ouvir a sociedade. Esse é um tema recorrente, onde as pessoas sofrem muito, atrás de tratamento, atrás de fazer o transplante também. E a gente teve a oportunidade aqui, inclusive com a médica, de discutir essa temática. E lógico, apropriando-se de informações para a gente poder também, através do nosso mandato, colaborar com essa causa. E olha, o Tribunal de Contas do Estado comemorou nesta quinta-feira 53 anos de história e de desempenho do seu papel ao cumprir a competência constitucional estabelecida com a missão de julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos. Assim como exercer o controle e a orientação aos gestores, que tenham o compromisso do corte de contas com a gestão pública e com o povo sergipano. Parabéns! Informativo TV Alese fica por aqui. Siga a TV Alese nas redes sociais, Facebook e Instagram pelo arroba TV Alese 5.2. No Twitter, super fácil, arroba TV Alese. E para acessar o nosso canal no YouTube, posicione a câmera do seu celular no QR Code, localizado no canto inferior esquerdo da tela e será direcionado para o nosso canal. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, até lá.